O Leopardo Esse é um felino que demonstra força, coragem, incríveis habilidades para escalar as mais altas árvores. Aqui ele tem uma visão privilegiada e evita inimigos. As duas espécies mais conhecidas são os leopardos que habitam regiões da África e o leopardo indiano que, como o nome diz, habita regiões da Índia. O leopardo africano é o segundo predador felino mais poderoso da África. Atrás apenas de seus rivais leões. Com a grande abundância de presas nas terras africanas, o leopardo raramente precisa migrar grandes distâncias para encontrar uma presa. O leopardo indiano, que é um dos animais que mais corre, um dos maiores riscos de extinção do mundo, não tem uma vida fácil nessa região onde ele habita. Leopardos às vezes vão até as aldeias em busca de presas e é aí que o leopardo leva a pior quando tem um encontro em algo mortal que não existe em seu habitat natural. Essa imagem triste e chocante mostra um leopardo morto e pendurado em um fio de alta tensão, em um vilarejo de Ariana, estado indiano. O grande felino foi eletrocutado depois que ele entrou em contato com um cabo de força de alta tensão nos arredores da aldeia. Depois que os moradores locais viram o leopardo morto, eles informaram as autoridades e funcionários do departamento florestal que foram até o local para resolver a situação. Segundo o departamento florestal, parece que o felino entrou em contato com os fios enquanto perseguia uma presa, provavelmente um macaco. Infelizmente, as grandes habilidades do leopardo de subir em árvores, desta vez, foi o que o levou a ter esse triste fim. Música Música Música